Baile de Las Vegas Baile de Las Vegas É o entupidão do Catarina Vem! Nova e FGD Que prazer já vem Vem lá na rua Na XJF Ah, BD tá foda, tá lá fora do colégio Vida no YouTube, Instagram, Twitter Pau quebrando Tudo por causa dele Pau, pau, pau 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 Vem lá na rua Nova e FGD Nova e FGD Baile de Las Vegas Baile de Las Vegas Ponte do Malho 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 É gostosinho, é gostosinho, é gostosinho, é gostosinho, é gostosinho, onde do alheio? Vai dar a você pra perna da F.E. 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 A F.E. Vai dar a você pra perna da 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 F.E. A parada é putaria. A parada é putaria. A parada é putaria. Vem tiré. Vem tiré. Vem as novinha. Vai em cima da hora. O Mônico tá partindo. Tem um pulpo na Iba. O Tacu e o Xambinho. Cheguei no bairro 13. Vi a rapaziada. O Jansu azeite. Com para a granada. Tem Vitória e o Paulinho. Criou repostão? Então tá. Vamos aí. Que é pra não se atrasar. Que a favela de Lucas. Baila de Las Vegas. É o entupidão do Catarina. É o ponte do maluco. É. É o ponte da penha. R.L. 100% CD. CD. O que eu vou te falar. Não dá. Fudeu. 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 É o rodo. É o rodo. É o rodo. É o rodo. Ó, ó, nó, nóis aí. Ó, ó. Ó, ó. Nós aí. Esse é o ponte do rodo. Esse é o ponte do titi. Esse é o ponte do titi. O titio é o general O titio é o general E você não acreditou É o bote do rodo que chegou No baile do Manguinho A noite é só roxia Carosa eu te pergunto Você quer, você quer putaria Capoeira eu te pergunto Você quer, você quer putaria Paraíba eu te pergunto Você quer, você quer putaria Você, você, você quer Você, você, você quer Baile de Las Vegas Você, você, você quer É o entupitão do Catarina Você, você, você quer Você quer, você quer putaria Vem, vem Prim, prim, pichote, jabai, limão Faça minha buceta Seu parque de diversão Vem, vem Prim, prim, pichote, jabai, limão Faça minha buceta Seu parque de diversão Jadelino eu te pergunto Você quer, você quer putaria Talibã eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Bombon eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Churrasquinho eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Magna eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Você, você, você quer Cargolazinho e dentinho, bota com pressão Faz a minha buceta, o seu partido de diversão Teara, peixe e buzinho, bota com pressão Faz a minha buceta o seu parque de diversão Então bota pra fora, então bota pra fora Então bota pra fora Soca a linguinha, a linguinha, a linguinha na sua cabecinha Soca a linguinha, a linguinha, a linguinha na sua cabecinha Na sua cabecinha Baile de Las Vegas É o entupidão do Catarina O meu patrocinou a festinha pros amigos Na baile tinha mulher de vestidinho curtinho Tinha mulher pra caralho, rebolando e dançando A garota mais novinha tinha a base dos 15 anos Tão contente com a festa MK deu seu palpite DJ Gordi para o som Vou trazer novinha vinte Do nada veio MK Uma novinha gostosa De cara eu percebi que ela nunca viu uma piroca O shake gritou bem alto pra tu escutar muito bem Se tu pode comer, nós pode comer também A novinha assustada Entrou logo em desespero E perguntou pro Ruzão O que é isso, o vermelho? O L roubou a cena E falou tu não se assuste Isso aí não é sangue Isso aí é ketchup Isso aí não é sangue Isso aí é ketchup Mina novinha O cara de santa Chegue que é o culpado da mina vira piranha A turpina novinha O cara de santa O L que é o culpado da mina vira piranha A turpina novinha O cara de santa MG que é o culpado da mina vira piranha Possível Na xoxosta eu pago euro no cozinho Pago dólar Aqui no vale do vale do vale do pale do vale do final Só que a jóia só eu pago o euro no cozinho eu pago não Aqui no vale do final, esse aí eu bato o pau do mundo Só que a jóia só eu pago o euro no cozinho eu pago no vale do Major No lema aqui no vale é deixar tudo e a família Virou o teu sobrinho e tá comendo a tua sobrinha Virou o teu sobrinho e tá comendo a tua sobrinha Mas esse é o setas de valued é o cara talibã Virou o teu coiado e tá pegando a tua irmã Mas esse é o ZZTUG, ZZTUG É o cara da divã Virou o teu coiado e tá pegando a tua irmã Ô novinha, novinha Cê tá aqui que eu vou gostar 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 Yeah, yeah, yeah Vai cê, vai cê tá no poste Yeah, vai cê tá no poste Ô novinha, novinha Novinha, novinha Novinha, tu quer fuder Pode vir piranha do jeitinho que tu gosta Na chachota eu pago euro No coitinho eu pago dor Aqui no pálido, pálido Baila de Las Vegas Baila de Las Vegas É o entupidão do Catarina Eu vou empurrar na chachota Vou empurrar na chachota Eu vou empurrar na chachota Empurra nela, empurra 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 Vou botar Baile de Las Vegas Baile de Las Vegas É o entupidão do Catarina Obrigado.